No dia 27 foram realizadas quatro prisões e três apreensões de veículos roubados A Delegacia de Roubos e Furtos começou a investigação por meio de denúncias feitas pelas vítimas que reconheceram os acusados A gente já recebeu aqui cerca de seis vítimas, mas a gente sabe que tem muito mais vítimas Então se você foi vítima desse pessoal, compareça sim à Delegacia, a gente vai botar para frente as investigações A Delegacia de Roubos e Furtos está funcionando até meia-noite, de sete da manhã até meia-noite E esses plantões integrados com a Delegacia Central de Flagrantes tem dado bons resultados A parceria com a Polícia Militar também, então a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos funciona das sete à meia-noite Os suspeitos são os irmãos gêmeos Renan e Juan Moura, além de Fabrício do Nascimento e Vandoliz Andrade Ele foi preso no mandato de prisão, de condenação definitiva pelo crime de receptação Ele já foi preso com uma Hilux roubada e também já foi preso envolvido com tráfico O Renan e Juan já eram alvo de investigação nosso aqui Eles cometiam diversos assaltos, cerca de dois a três assaltos por semana de veículos Na prisão deles, eles apontaram o Fabrício como também integrante do grupo Que poderia estar com a arma de fogo também que eles utilizavam Na casa do Fabrício foi apreendida aquelas duas munições, calibre 38 Que aponta realmente a informação e também uma quantidade de droga Foram apreendidos três veículos, além de dois tabletes de maconha, 243 reais em dinheiro Duas facas e duas munições Eles usavam também essas facas nos assaltos Há diversos boletins de ocorrência registrados aqui De indivíduos que usam facas para cometer esses assaltos Então já é um procedimento, o intercriminis deles é nesse sentido, deles dois Então já havia essa informação porque eles são irmãos gêmeos Então chama a atenção